Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos ao ModoBet, se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de maio de 2023, o nosso sabadão de muitos jogos só que antes de você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo pô, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos! Bom tropa, sábado amanhã, jogo pra caramba, eu não posso demorar muito aqui, só falando sobre ontem quinta-feira cravamos o bilhete do canal na metade, então é o nome do pai e do filho, e só, receita por isso que eu só a metadezinha, o Botafogo esperava até um pouco mais, era o jogo que era o Botafogo ser líder mais ou menos, o jogo foi bem fraco tecnicamente, né? jogo do Flamengo, falei daquele ano, mas é muito difícil o Flamengo não sofrer gols o... deixei no Insta, pra quem não me segue no Insta tá aqui, deixei uma entrada lá acabou batendo com tranquilidade, foi mais de gol e meio e mais de 4 cartões na partida, sendo que só no primeiro tempo teve 5 acho que terminou em 10, Brasil e Argentina não tem jeito, né? é só entrar em cartão Fortaleza na HT, acho que a decepção de ontem foi só o Manchester, que eu esperava um pouco mais de gols apesar que o jogo teve bastante oportunidade, mas teve muita chance perdida o Brighton fez um gol no finalzinho, acabou sendo 1x0 e falei também, hein? vai falar que eu não falei, só vi o vídeo de ontem falei que o Brighton provavelmente ia ganhar o jogo só que eu não tinha coragem de botar o dinheiro no Manchester porque uma coisa é eu achar algo, né? acredita, outra coisa é botar o nosso dinheiro tem que... ah, não é assim não e falando em botar dinheiro só antes da gente começar, recado muito, muito importante hoje vai ser a estreia do canal novo, tá? e vai ser o vídeo dos palpites do Brasileirão eu vou passar com vocês aqui, palpite do Brasileirão também mas lá no canal eu vou mostrar a rodada inteira e as entradas que eu vou fazer que eu vou lá e vou colocar o meu dinheiro em entradas simples, tá? não é bilhete vou botar as entradas simples lá e as zebras que eu vou entrar também que eu tô fazendo um projeto de zebra no Brasileirão, valeu? o link vai ficar aqui do canal novo se inscreve, por gentileza, dá essa moral o canal tá começando agora então o YouTube não vai recomendar a gente então pro canal crescer eu vou contar muito com a ajuda de vocês é de graça é o seguinte, se quando vocês entrarem e ainda não tiver o vídeo que eu só devo botar à noite depois volta lá porque vai estar o vídeo, tá bom? e é isso lá a gente conversa sobre as entradas do Brasileirão vambora, vambora começar 10h30 da manhã, campeonato alemão já estamos na reta final das ligas então só vou buscar jogos que tem valor né, pros times de jogo que não vale nada eu tô passando independente ah, pode ser o brabo não, não vale nada, eu tô fora 10h30 da manhã Freiburg Leipzig e a gente já vai começar com um jogão porque é jogo que vale vaga na Champions tá, faltam 4 rodadas pra terminar o campeonato alemão eu tenho o Freiburg na 4ª posição e o Leipzig na 5ª quer dizer o que? que pro Leipzig só a vitória interessa ele tá a 2 pontos é o confronto direto precisa ganhar porque aí iria pra 57 dependeria só dele né, de quebra ele pode até passar a União Bernim também dependendo do dos resultados e o seguinte eu tenho o Leipzig que precisa vencer fora de casa se expor no time que é bom pra entrar em gols e do outro lado eu tenho o Freiburg que também vai querer defender a sua posição mesmo o Freiburg não sendo um time de muitos gols eu gosto desse 1,5 tá pagando muito e pela necessidade do jogo eu vejo uma grande possibilidade aqui da gente encontrar esses gols tá, vou falar pra vocês eu gosto muito desse 1,5 aqui o Freiburg seguiu essa linha em 8 dos últimos 10 jogos o Leipzig teve gol no primeiro tempo nas últimas 7 o Leipzig não é um time que tem saído ambas marcam mas é um jogo, tropa que é tudo ou nada aqui porque depois desse jogo faltam 3 rodadas se o Leipzig perder aqui ele vai ficar a 2,5 pontos pra tirar em 3 rodadas é complicado então o Leipzig ele não tem outra opção tá, principalmente pra depois ele só depender dele fez 54 gols em 30 jogos média de quase 2 gols feitos por partida Freiburg fez 46 sofreram 37 é jogo pra gols esses ambas marcam vou falar pra vocês eu gosto eu gosto pela necessidade da partida mas essa estatística aqui pode travar um pouco então se você não sentir confiança fica só no e-mail mas eu gosto muito desse ambas marcam também seguindo aqui na Alemanha Borussia Möttingen contra o Bochum porque esse jogo me interessa porque o Bochum tá na zona do rebaixamento vou mostrar aqui pra vocês o Bochum é o 16º colocado com 28 pontos mas o 14º tem um ponto só na frente dele é um jogo muito importante pra ele vencer por quê? porque o Glasba não luta por mais nada não vai cair também não vai brigar por competição europeia é um jogo de muito interesse pro Bochum um time que é a pior defesa da competição sofreu mais de 2 gols por partida até nesse desespero dele não cair acaba levando mais do que fazendo e vai enfrentar um time que tá livre leve e solto porque o time que não luta por mais nada joga de forma mais tranquila e quando tu joga sem pressão é, tu acaba jogando bem muitas vezes tá ligado? então tipo assim o time não faz diferença tô perdendo tô ganhando continuo indo pro ataque então eu gosto de 2 gols nessa partida o Bochum cumpriu essa linha em 9 dos últimos 10 ambas marcam sim nas últimas 5 pelo menos 2 gols aqui eu gosto tá bom? pelo desespero do Bochum também as 10h30 tem o jogo aqui do nosso queridíssimo União Berlim que vai visitar o Augsburg também é jogo para gols tá? esse jogo aqui eu vou falar pra vocês esse jogo aqui dá pra dar uma ousada e buscar um dupla chance pro União Berlim ou até um empate anula tendo em vista que ele tá lutando aqui por vaga na Champions é o terceiro colocado tem chance até de ser campeão né? que tá 6 pontos do Bayern de Munique mas é muito improvável que o Bayern de Munique tropece teria que tropeçar 3 vezes porque o saldo é o saldo é muito diferente eles tomaram o mesmo gol só que o Bayern de Munique fez 40 gols a mais é... seria muito improvável que o Bayern tropeçasse 3 e o União Berlim ganhasse as 3 né? o Bayern pode tropeçar 1 até 2 vezes mas 3 em 4 jogos eu acredito ser muito difícil mas precisa aqui se manter porque também tá só 2 pontos do Leipzig precisa vencer enfrenta um time que tá lutando contra o rebaixamento tá 3 pontos da zona do rebaixamento aqui nessa parte tá bem embolada e por isso que eu gosto de gols gosto de pelo menos 2 gols União Berlim cumpriu essa linha em 8 dos últimos 10 o Augsburg vem tendo mais de gol e meio em todos os últimos 9 jogos isso é muito interessante pra gente né? vem sofrendo gols a 9 jogos ambas marcam sim nas últimas 8 olha que delícia e também pra quem é usado é um jogo sim que eu entraria no mercado de resultados também tá? o Augsburg vem de 7 jogos sem vencer vai enfrentar um time bem mais forte então pode ser interessante aqui pra quem quiser dar uma arriscada nesse empate anula dupla chance já? vamos lá pra gente fechar esses jogos de 10 e meio na Alemanha Rerta Berlim contra o Stuttgart já vamos logo aqui mais de gol e meio em 9 dos últimos 10 e Stuttgart mais de gol e meio em 8 dos últimos 10 vamos olhar aqui a classificação o Rerta é o Lanterna o Stuttgart é o primeiro time fora da zona então é um confronto de 350 mil pontos o Rerta tem uma pequena chance de sair e pra isso acontecer tem que ganhar do Stuttgart e o Stuttgart tem que ganhar do Lanterna pra poder não entrar na zona dependendo aqui dos outros resultados a diferença é só de um ponto por vice-lanterna então o Stuttgart tropeçando a galera aqui de baixo ganhando mas na verdade a galera de baixo empatando já pode passar ele em caso de derrota então como eu tenho dois times desesperados pela vitória eu gosto muito desse 1 e meio também dois times que tem cumprido essa linha aqui quase sempre nos últimos 10 jogos 11 horas da manhã campeonato inglês briga pelo título aqui do Manchester City contra o Leeds aqui é o jogo pro City vencer no primeiro tempo o Manchester City venceu o primeiro tempo seus últimos 4 jogos marcou no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 vai pegar um saco de pancada chamado Leeds e eu gosto dessa vitória aqui do City já pra começar bem lembrando que semana que vem tem Champions League tá ligado? semana que vem meio de semana Champions League City contra o Real Madrid que embora seja um time mais fraco de elenco é o Real Madrid na Champions irmão é a camisa que joga e o City não tem camisa na Champions na verdade o City não tem camisa é o time que tá começou agora e particularmente eu gosto muito do City porque foi um time que eu vi desenvolvendo eu lembro quando o City foi comprado que não era um time só era o saco de pancadas aí começou vocês não vão lembrar mas era Robinho Elano e Jô eu não lembro dessa época aí o time foi foi indo o Manchester City tinha uma época só quem é antigo vai saber quem jogava o Ingelef também tinha um cara que jogava muito aqui que era o Wright Phillips o City ainda não tinha dinheiro então era um maluco corria pra caramba tentava levar o time nas costas mas enfim vocês não querem saber disso vocês querem saber do palpite então é isso aí beleza? principalmente por ser jogo de Champions primeiro o City não pode poupar porque tá lutando contra o Arsenal não pode pensar contra o Leeds que aí é pô é tentar fazer de tudo pra perder o título então o que que eu vejo desse jogo analisando também que o Guardiola gosta de fazer bota o time bate logo no primeiro tempo 1x0 2x0 der pra fazer 3 igual o City já fez algumas vezes segundo tempo começa a poupar o Escobrão tá ligado? começa a poupar Haaland De Bruyne tá mascado De Bruyne deve voltar talvez jogue já no meio da semana que vem tava previsto até pra jogar só o segundo jogo mas já voltou a treinar mas deve poupar ali tira o Haaland aí vai tirando ali Grealish quem ele considerar importante ali no meio campo o Rodri já pensando no no confronto contra o Real Madrid tá? mas é jogo pro City não se complicar gols pra mim 2x5 o City gosta de golear principalmente se entrar ali com com os jogadores que não são titulares o Foden e tal o pessoal vai querer mostrar serviço e o Leeds pro Leeds perder de 1 e perder de 50 é a mesma coisa né? se ele perder e o Northam Forest empatar ele entra na zona se o Everton ganhar ele vai pra vice-lanterna complicado a situação aí do nosso Leeds tem aqui também 11 horas Tottenham contra Crystal Palace o Tottenham que não vence a 4 jogos é aquele time que é impressionante tá perdendo de 3x0 busca o empate e consegue levar um gol no último lance esse é o Tottenham Tottenham que saiu da zona da da Europa League com a vitória do Brighton ontem então só a vitória interessa o Crystal Palace não vai almejar nada dito isso é jogo pra buscar a vitória do Tottenham cara é muito perigoso entrar no Tottenham eu ia falar pra vocês que nessa fase que o Tottenham tá eu buscaria 2 gols pra mim é melhor do que a vitória ou o empate anula o Tottenham teve ambas marcam sim nas últimas 8 mais de 2 gols e meio nas últimas 5 é um time que tá vivendo um mau momento ele quer voltar tá ligado? então ele vai se expor bastante contra o Crystal Palace que entra naquela situação de times que não vão nada aqui em cima nem nada aqui embaixo time que joga tranquilo então 2 gols aqui pra mim é a melhor das opções embora eu acredite que o Tottenham vai vencer muitas vezes esse acreditar quando o time tá em boa fase vai muito na camisa no elenco e pra botar nosso dinheiro é complicado já é eu preferi aqui ficar em gols e uma e meia da tarde eu tenho um time que vive o momento oposto do Tottenham né o Lívia porque se encontrou na temporada vem de 5 vitórias seguidas vai enfrentar o Brentford que o Brentford tem chance aqui de buscar uma conferência league tem muita chance na verdade embora esteja a 4 pontos o Tottenham tem tropeçado bastante né a Aston Villa pode muito bem tropeçar e eu tenho o Liverpool que quer manter a Europa League pra mim não passa o United porque o Liverpool tem 4 pontos a menos que o United e tem um jogo a mais então o United vencendo esse jogo que ele tem a menos ele botaria 7 pontos de vantagem faltando 4 rodadas acredito que não tire mas o Liverpool ele tem que fazer a parte dele ele tem que jogar principalmente pra não ficar de fora pelo menos da Europa League vai enfrentar o Brentford nessa fase que o Liverpool tá eu tô fechado com os Reds tá tô fechado com os caras tão jogando bem quando joga mal tão vencendo também que é isso que tem que acontecer tu pega o Manchester City igual o jogo contra o Fulham jogou nada mas venceu né o Julian Alvarez acertou um chute chutaço lá da casa do Chapéu e venceu e time grande tem que ser assim joga ganhando bem vence e jogando mal tem que vencer também e essa fase que o Liverpool tá eu tô fechado com eles quem quer buscar dois gols também é interessante mas tá pagando menos eu prefiro essa vitória que é um em 44 voltando para o campeonato alemão jogo do Brabo de Munique que vai visitar o Werder Bremen jogo interessante aqui porque o o Bayern de Munique diferente das outras temporadas não é campeão ainda né com antecedência tá um ponto apenas na frente do Dortmund que foi roubado na cara de pau não sei se vocês me acompanham no Instagram mas eu postei lá que o juiz que teve um pênalti claríssimo né um carrinho cara inacreditável nem o Vaz chamou nesse último jogo do Borussia em casa ele falou que pô ele tava dormindo mal ele tava se sentindo merda porque ele não viu aquele pênalti né que ele realmente foi pênalti então ele assumiu que ele roubou o Dortmund dito isso né o Bayern não tem nada a ver com isso quer ser campeão faz a parte dele vai enfrentar o Werder Bremen Werder Bremen é um time que pô na moral não vai brigar aqui embaixo também não vai brigar aqui em cima eu tô fechado com a vitória do Bayern 1x30 pra tu ver o momento que o Bayern vive né dificilmente tu veria uma odd do Bayern 1x30 mas é o que temos e eu gosto tá pra fazer uma duplinha com uma outra odd 1x30 eu tô dentro ah gols Bayern sempre 2,5 até cliquei errado aqui sempre 2,5 o Werder Bremen mais de 2,5 nas últimas 9 o Bayern de Munique precisa precisa vencer por causa do título então pode ser um jogo aberto um jogo para gols 1h45 da tarde campeonato holandês PSV contra a Esparta Rotterdam o que acontece o PSV ele tá lutando contra o Ajax por essa vaga na Champions que é a segunda vaga aqui primeiro Champions direto segundo colocado pré-Champions mas tem chance de entrar terceiro colocado Europa League e a diferença entre os dois é de 3 pontos apenas então qualquer tropeço de um aqui que o outro vencer já era dito isso vai enfrentar o Esparta que também tem suas ambições aqui né tá indo pra Conferência League e aqui eu vou falar pra vocês eu gosto de dois gols prioritariamente mas gosto também da vitória do PSV o problema é que o PSV ele não é um time tão confiável assim fora de casa mas ganhou a Copa do Ajax tá motivado acredito sim que o PSV tem tudo pra vencer esse jogo dá pra ir com o empate anula também com a cotação acima de 1,50 mas pra botar no bilhete com o empate anula eu prefiro mil vezes esses dois gols aqui 3 e meia da tarde segunda edição da Alemanha Darmstadt contra o São Pauli é um jogo legal o Darmstadt é o líder já abriu uma boa diferença pro Hamburgo que joga hoje então se o Hamburgo tropeçar hoje e o Darmstadt ganhar amanhã ganhar no sábado o Darmstadt já subiu direto já subiu direto porque não vai dar mais pra pegar independente que ele perca o título pro Heidenheim ele já subiu o que é o mais importante o São Pauli ele tem uma chance de buscar essa vaga do Hamburgo se o Hamburgo tropeçar o Hamburgo vai pegar o Paderborn então se o Hamburgo perder esse jogo pro Paderborn e o São Pauli ganhar então fica 56, 53, 53 faltando 3 rodadas tem liga tá ligado? então o São Pauli vai pra cima do Darmstadt que quer vencer é um time muito bom é o favorito a ganhar esse jogo se olhar aqui ele é o segundo melhor mandante porém ele é o único invicto dentro de casa em 15 jogos ainda não perdeu dentro de casa então aqui eu tô fechado com o Marjo gol e meio e pra quem é mais ousado dupla chance pro Darmstadt é um time que não perdeu em casa faz uma campanha invicta uma grande campanha quem quiser confiar nesse retrospecto que o time tá tendo dá pra ir com esse dupla chance também que em caso de empate você ganha sua aposta só que pela necessidade do São Pauli que vai se expor e a chance do Darmstadt já subir essa rodada eu gosto de dois gols Brasileirão Série A Cruzeiro contra Santos aqui é poupa tempo pra mim tá? eu sou Cruzeiro empate anula eu tenho entrado com frequência contra o Santos fora de casa e eu vou manter essa entrada até o Santos justificar o futebol que não tá tendo é claro que entrar no Cruzeiro é complicado mas o Cruzeiro deu boas respostas aí ganhou duas vezes ganhou em casa do Grêmio ganhou esse último jogo de 3x0 do Bragantino e o Santos é um time que pra mim é o contrário é um time que não tem correspondido o Lucas Lima até tá dando um salseiro lá mas pô não dá não que eu tô fechado com o Cruzeirão o Bilhete eu gosto muito desse menos de 4 gols porque o ataque do Cruzeiro não é um ataque tão como é que fala eu não posso falar que é um ataque cardíaco nesse caso é o do Santos e o do meu Vasco da Gama também Pedro Raul tá complicado o ataque do Santos é cardíaco é horrível o ataque do Santos com todo o respeito mas o time não funciona nem em questão de ser jogador ruim não é questão que não sei o time não liga as coisas não acontecem parece que o time não tem jogada porque tem o Speed Mendonça tem o Soteudo tem o Marcos Marcos Leonardo que pô é promessa Ângelo mas não sei mano as paradas não dá liga tá ligado e aqui do lado do Cruzeiro o ataque também não é à toa que é menos de 3 gols e meio nos últimos 9 é Gilberto pô não dá pra mim esse jogo não sai 4 gols não pode sair 5 mas a chance de sair é muito pequena muito pequena 4 horas da tarde série B série B eu tô esperando um pouco pra falar com vocês até eu ia falar do jogo do Atlético Goianiense no meio da semana pô acabou esquecendo que era Libertadores eu achei que o último jogo era da Libertadores e papei mosca no Atlético Goianiense que acabou vencendo o Chris Suma tá fazendo uma campanha braba tá 4 jogos 3 vitórias 1 empate se eu não me engano ele ganhou o clássico contra o Havaí não foi? ó ganhou do Havaí empatou com o Londrina fora de casa ganhou da Ponte Preta ganhou do Tom Benz eu tô gostando desse Chris Suma aqui hein pelo menos o início promissor de temporada e eu tô fechado com eles com empatezinho a novo 4 horas da tarde campeonato francês Lens contra a Marsella jogo que me interessa muito porque é jogo que vale vaga direta na Champions o Marsella tem 70 pontos o Lens tem 69 então é confronto direto é importante pro Lens vencer é só a vitória interessa na verdade porque depois ele só depende dele e pro Marsella é importante vencer não só pra se distanciar do Lens já abri 4 pontos ali faltando 4 rodadas mas é a chance ó isso aqui ó ó o PSG cara querendo entregar o título tá com 75 pontos se o PSG tropeçar vamos tá com o PSG empata é porque o PSG só pega essa zinhaca aqui de baixo aí por isso que vai ser muito difícil entregar o título porque se o PSG tem uns confrontinhos aqui chatos com essa galera aqui de cima não sei não hein não sei não o... mas o PSG pega todo mundo aqui ó já que se o... acho que pega o... o Andres ainda eu tava dando uma olhada numa... na tabela do... pega o Troias tava dando uma olhada na tabela do PSG só pega o... aí não tem como nem se esforçando muito eles perdem mas aqui é um jogo que dá pra sonhar com o título dá pra sonhar e pelo menos a vaga direta pra Champions que é muito importante duas equipes que precisam do... do resultado o Lens tá jogando em casa vai pra cima do Marcelo o Marcelo também é um time muito ofensivo não é à toa que cumpriu mais de 2 gols e meio nas últimas 3 partidas o Lens mais de gols e meio em 8 das últimas 10 eu tô fechado com esse 1 e meio aqui tá e gosto desse se ambas marcam também gosto desse ambas marcam pela necessidade do jogo 4 horas da tarde voltando pra Holanda Ajax contra o AZ é a mesma é a mesma leitura do jogo do PSV tá é o Ajax sonhando aqui só que tem um detalhe diferente que é o que? o AZ ele pode passar o Ajax o AZ pode tirar o Ajax dessa zona da Europa League então é confronto direto cara amanhã a gente tem muito confronto direto né confronto direto por liderança por rebaixamento eu ia falar Libertadores Champions League Europa League aqui também então tá bem legal eu particularmente nesses jogos eu prefiro buscar gols nesses jogos que envolvem desespero pra mim é mais tranquilo embora eu acredite que o Ajax muito provavelmente vai vencer o AZ aqui é um jogo que eu prefiro gols prefiro gols tá independente do resultado aqui gols provavelmente a gente vai ver dificilmente vai ser Ajax 0 a 0 segurando 0 a 0 mas 0 e se tiver zebra a gente tá tá tranquilo no jogo falando em time que tá doido pra entregar o título vamos pra Portugal 4 e meia Benfica contra Braga Benfica que não tem jogado bem cara impressionante o Benfica tava com uma uma diferença gigantesca agora tá 4 pontos do Porto e o Benfica pega Braga e o Benfica pega o Sport ainda tá são dois são dois times que tranquilamente podem tirar pontos do Benfica e aí o Porto pode aproveitar sentiram o drama agora? imagina o Benfica empata os dois o Benfica vai a 79 o Porto ganha os dois vai a 79 também o Benfica perde um empata um o Porto ganha os dois o Porto passa o Benfica então assim pro Benfica cara o empate não é ruim mas é importante vencer e o Braga ele quer buscar essa segunda vaga aqui do Porto os dois primeiros vão direto pra Champions e o terceiro pra Champions então pro Braga se ele quiser continuar aqui nessa perseguição por esse segundo lugar tem que ganhar sua partida beleza? tem que ganhar de qualquer jeito então vai ser um jogo legal um jogo pra dois gols já que as duas equipes precisam muito dessa vitória se a gente olhar os últimos jogos entre elas ó 1x1 3x0 3x2 6x1 e 2x0 jogos sempre de gols detalhe interessante que o Braga dos últimos cinco jogos contra o Benfica só perdeu um 5 horas da tarde final da Copa do Rei Real Madrid contra o Sassunha vitória do Real Madrid tá? apenas Real Madrid já perdeu a Liga tem que ganhar a Copa não se sabe se vai ganhar a Champions ou não mas tem que ganhar esse jogo aqui Real Madrid vai poupar? não deve poupar por mais que o jogo seja contra o Sassunha não vejo Real Madrid poupando até porque já poupou seus jogadores no meio da semana Vinícius Júnior tava suspenso o Benzema não jogou jogou o Mariano Dias por isso que o Real perdeu de dois é então se poupou os jogadores é pra jogar aqui é pra ganhar o título e pô querendo ou não tu ganhando o título tu vai mais motivado pra jogar a Champions é vitória do Real título pro Real aqui tá? não tem nem o que pensar e pra gente fechar o nosso dia Brasileirão Fluminense contra Vasco da Gama jogo para gols tá? mais do Goi Meio pra mim é a melhor das opções porque é clássico favorito Fluminense muito favorito pra esse jogo por quê? agora eu vou falar o porquê torna o Fluminense bem favorito se fosse condições normais de estádio o Vasco com certeza colocaria uma torcida maior que a do Fluminense não porque eu sou vascaíno mas porque é uma torcida maior é igual vai jogar o Vasco e Flamengo não tem como eu esperar que se fique igualado o Flamengo vai botar mais torcedor que o Vasco só que o Fluminense por causa desse bagulho de Baracanã e tal o Fluminense pegou 90% tá fazendo igual o São Paulo é São Paulo que é assim o Fluminense pegou 90% dos ingressos contra o Vasco aí o próximo jogo tanto que o próximo jogo não vai ser no Maracanã o jogo da volta vai ser em São Januário não tô reclamando não tá? o time faz o que ele quiser se acha no direito de fazer isso tem que fazer mesmo e acabou você acha que isso vai ajudar a ganhar tem que fazer eu não sou contra isso não é pô tu vai jogar tu já tem um time melhor tá ligado? tu vai jogar no teu campo com 90% da torcida tu é mais do que favorito pô então é inevitável falar que o Fluminense é favorito beleza? historicamente o Vasco ganhou mais que o Fluminense sim mas a gente tá trabalhando com realidade aqui porque a realidade é do Flusão tem jeito e eu sou vascaíno mas eu sou sincero Fluminense favorito pra vencer dá pra ir com o Fluminense empate anula porém volta a repetir prefiro gols porque clássico tudo pode acontecer colocar dinheiro em clássico é sempre complicado vai entrar no Fluminense se perder pro Vasco é zebra? não é porque é clássico então aqui gols é muito difícil o time do Diniz não cumprir linha de dois gols mas é muito difícil mesmo tá? principalmente em clássico e principalmente contra a defesa do Vasco da Gama e lei do ex dificilmente falha gol do Cano é uma excelente aposta me cobra depois valeu? então é isso fechamos nossos jogos que seja um dia bom pra gente vai ter vídeo hoje lá no canal novo e só porque eu sei que já tem gente ah não falou da Itália tropa Milan e Inter jogam amanhã Inter e Milan jogam pela Champions no meio da semana que vem tu acha seriamente que eles estão focados nesse jogo aqui por mais que tenha as vagas de Champions tu acha que eles estão pensando nisso? imagina tu que é palmeirense vai pegar o Corinthians na semifinal da Libertadores tu vai estar pensando em campeonato brasileiro se tu vai terminar em terceiro em quarto não pode ser campeão tu é que torcedor do Bahia vai pegar o Vitória tu que é torcedor do Fortaleza vai pegar o Ceará ah pelo amor de Deus tu acha que os caras estão focados nisso os caras estão focados na Champions e eu estou fora vazio estamos juntos muita fé bora pra cima bom tropa pra amanhã uma triplinha pra gente primeiro jogo mais de goimeio entre Esparta e PSV segundo jogo mais de goimeio entre Ajax e Azir e pra fechar vitória do Real Madrid na final da Copa do Rei contra o Sasunha essa nossa tripla deu total de 1,94 de hoje sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso tamo junto muita fé bora pra cima mas